Live Mundial FMI Live Mundial FMI Live Mundial FMI Live Mundial FMI E vamos ver quem está na linha conosco Boa tarde Boa tarde Quem está falando? É Lourdes Tudo bem, Lourdes? Tudo bom Você está falando de onde? Do bairro do Morumbi Morumbi, como é que está a sua semana aí, Lourdes? Conta pra gente Ah, não está muito bem não, é assim Eu não sei o que eu sinto um tanto mal estar Se é espiritual ou se eu estou doente, eu não sei Mas eu fico muito zonza o dia todo Já tomei banho de erva Isso é muito bom Só falar uma coisa, meu marido fez uma consulta com vocês Adoro, ouviu? Coisa boa, ficamos muito felizes aí Um grande abraço pra ele Lourdes, na realidade eu joguei duas vezes o dado Primeiro deu o número 15 O número 15 é um número perfeito É um número positivo, de força espiritual De desejo concretizado Não tem nada aí, nenhum curumbucu Larga a mão de ficar somatizando Pensando bobagem Porque espiritualmente você está bem, tá bom? É importante sim que você cuide sempre da sua fé Faça no mínimo duas orações diárias Uma pra agradecer A outra pra pedir proteção aí a sua família A fé a gente tem que cuidar da mesma maneira Que a gente cuida de outros segmentos Seja a higiene, seja a profissão Não adianta só ir atrás do seu santo de devoção Na hora que está angustiado, na hora que está aflito Na hora que precisa de algum milagre Não é assim que funciona, tá? Então independente de você estar bem espiritualmente É importante, não sei qual é a sua religião Que você vá até a sua religião Se você tiver um altarzinho na sua casa Faça uma entrega ali Coloca um cálice de água Oferece uma fruta pro seu santo de devoção Enfim, se for da igreja, do judaísmo O importante é que você... Todos os caminhos levam a Deus Exatamente, que você esteja presente Sempre com Deus no coração aí E o principal que o Carlos sempre cita aqui, tá? Abrindo portas, né? Além de você tentar se cercar de pessoas positivas É importante que você sempre abra portas para o próximo Porque aí a energia flui O universo traz isso de volta pra você E você vai ver que as coisas tendem a aparecer um pouquinho mais fáceis, né? O momento, Luz, é difícil É um momento de pandemia É um momento que o dinheiro não está mudando de mão As coisas não estão abertas Às vezes, muitas das coisas que a gente gostaria de fazer Não estamos podendo fazer Estamos distantes das pessoas que a gente ama Então é natural que, às vezes, o saco de osso fique um pouquinho mais pesado, tá? O outro número que eu joguei pra você, minha irmã, é o número 14 Esse é um número que requer atenção O número 14, ele traz desonestidade nos homens Falta de sorte Homens, que eu digo, é ser humano, tá? Falta de sorte nas escolhas aí mais pessoais Seja do trabalho, seja um familiar, tá bom? Algum vampiro de energia aí no seu convívio social Aquela pessoa que, ao invés de chegar pra agregar Chega pra puxar a gente pra baixo É verdade É importante que você fique atento aos sinais Pra reconhecer quem são essas falsas pessoas Se afastar, assassinar essas pessoas da sua vida Não precisa matar ninguém, não É deixar de atender Parar de conversar numa boa Sem a pessoa perceber Mudar os seus hábitos Se afastar desse tipo de gente Cortar esses laços Que aí o número 14 traz o seu caminho Se abrindo com sorte geral, minha irmã Tem realmente alguém que te atravancar Não entende Repete Por favor Sobre a parte física Você não vê nada de grave, não Não saiu nada, assim, importante Mas é... É, então Não tem nada, não Mas é importante que você vá atrás Sempre fazer um check-up Que você tenha bons hábitos Cuide da sua alimentação, não é verdade? E fique atento aí Fazendo a sua lição de casa Principalmente nesse momento de loucura Que a gente tá vivendo Eu vejo muita gente com medo aí De ficar doente E com pensamento negativo Mas não faz a lição de casa Fuma 200 cigarros por dia Bebe pinga Come bobagem, entendeu? Não pratica uma atividade física Então Precisamos fazer a nossa lição de casa E te aconselho Que você faça um check-up Pelo menos anual Enfim Pra gente ficar numa boa Ainda mais quem tem a possibilidade Exatamente Mas espiritualmente Tá tudo bem contigo, mulher Não fica pensando bobagem, não Fica só atento aos sinais Pra reconhecer quem são as falsas pessoas Cortar esses laços Olha ele Então meio caminho andado Já tem meio caminho andado Vai tirando da sua vida Com certeza, Lourdes E às vezes, viu Lourdes Às vezes são pessoas próximas É difícil a gente aprender a dizer Não Pras pessoas que a gente ama, tá? Seja um filho Seja uma mãe Seja um marido É importante que a gente diga não Que a gente coloque as pessoas No lugar delas, né? Até pra gente cuidar da gente Pra gente estar bem E poder ajudar os próximos Com certeza, né? Um beijo pra você, Lourdes Com certeza, esses seus caminhos aí Vão seguir pra frente Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI 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 FMI